Najara, sobre esse projeto de lei 27C, o que foi aprovado hoje na Câmara? Eu acho que é importante a gente trabalhar a inclusão, a igualdade e o respeito. E o projeto visa exatamente isso. Outros assuntos foram tratados aqui com uma atenção ao ESF do Porto. Nós temos hoje um problema no ESF da Rua do Porto, que é a questão do espaço físico. Não tem acessibilidade e tem muitas dificuldades. Mas não é só na unidade da Rua do Porto. Como eu visitei todas as ESF da cidade, eu pude perceber que em outros, quando não é acessibilidade, tem outras dificuldades. Em questão de espaço, muitas vezes, nutricionista que tem que atender na sala de curativo, um tem que revezar. Ou tem que atender, já teve situações da psicóloga ter que atender onde toma o café, porque não tem sala. Então, assim, eu acho que seria interessante fazer uma reunião com todos e ver qual a melhor forma de se adequar para que a gente possa entregar o melhor atendimento possível para a Câmara do Cláudio, para os carmelitanos. Iluminação também dos trevos com segurança? Sim, eu já fiz essa indicação aqui em outro momento. Hoje o assunto voltou a ser falado por outros vereadores e eu reforcei o pedido. Eu acho que está passando a hora de a gente fazer essa, iluminar o trevo. Não só, até foi falado aqui, o trevo da cidade e também ali da Cospé. Eu acho que é muito importante para trazer a segurança e também para a gente valorizar. Valorizar, nós temos hoje a Nossa Senhora no trevo para valorizar. Sobre essa vistoria na Epifane Magalhães, o que foi pedido da vereadora? Então, a obra da Epifane foi feita pela empresa Costa Terra Planagem. E, infelizmente, foi entrega recentemente, já tem, perto do bueiro, já tem um buraco enorme. Então, a gente peça que faça a vistoria e, se for preciso, que chame a empresa novamente para a gente poder reparar esse erro antes que venha a chuva e acaba que os moradores passaram por uma situação tão difícil e não vai resolver. Então, a gente também valorizar o dinheiro do povo, porque tudo que está sendo gasto é nós que estamos pagando. Reclamações chegaram sobre a questão do banheiro do Coreto. Sim, o banheiro do Coreto está todo quebrado, sem iluminação, tem a feira que acontece todo domingo, agora, nessa época, está acontecendo a festa do hospital. Então, acho que é... e tem também a questão dos turistas, carmelitanos. Então, seria... é importante nós termos o banheiro de uma forma adequada para ser usado. Sobre a questão da manutenção das trados rurais e lixeiras que foram pedidas pela vereadora. Então, recebi várias reclamações de moradores de vários bairros rurais em relação aos bueiros que estão entupidos e também do que faz o corte para sair a água, que está indo... acaba que está voltando para a estrada, outras situações que estão indo para dentro do terreno, está indo água com... acaba com veneno para açudes e até aconteceu no morador perder aí todos os seus... os peixes por esse motivo. Então, pedi para analisar e ver essa questão. Em relação à lixeira, é um pedido que eu já fiz aqui em outro momento, estou reforçando tanto no bairro do Mandemo e também lá no Gramangol.